Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Vinas, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. E claro, estamos aqui falando sobre desbloqueio de Playstation 5, como já foi falado antes em alguns vídeos, em algumas lives também, inclusive eu fiz uma live logo quando os caras conseguiram hackear todo o sistema, colocando até inclusive o debug mode, né? Os caras estavam conseguindo realmente mexer no Playstation 5 e possivelmente já era um grande avanço para o destrave, né? Então hoje vamos falar sobre isso, pessoal. O desbloqueio do Playstation 5 breve, 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 né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, né? Então já peço para você deixar esse like nesse vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito, porque aqui você tem tudo, porque aqui você tem informação, né? Aqui você vai estar sendo bem informado, né? Ou sendo bem orientado. Então já se inscreva aí, você não vai se arrepender não. Valeu? Então solta a vinheta e vamos embora para o nosso vídeo. Meus amigos, eu estou aqui no site Logic Sunrise, né? Vou colocar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Então está aqui, né? O pessoal aqui do site está explicando o seguinte. É um site que eu já falei para vocês, inclusive, que é bem confiável, tá? É daqui que saem praticamente todas as notícias, né? As orientações, né? O pessoal aqui é empenhado mesmo. Então pode estar também verificando você que queira fazer esses destravamentos, tanto no PS4 quanto no PS3. Sempre fique ligado aqui para novidades, tá? Inclusive tem um tutorial aqui ensinando a destravar o Playstation 4. O CAD está aqui. Só você acompanhar lá. Vamos lá. Pessoal, a versão 4.03 já está vulnerável. É isso que ele está dizendo aqui em resumo, tá? A exploração do WebKit foi confirmada. Ou seja, quem quiser desbloquear o Playstation 5, né? Quando já tiver tudo esquematizado, tudo prontinho, né? Não deve atualizar o seu aparelho nas próximas versões. Porque assim, funciona o seguinte. Os caras conseguem fazer toda a exploração, né? Conseguem finalizar tudo prontinho. Mamão com açúcar entrega para você, né? Para você estar fazendo o download, fazendo o update da CFW, né? Tudo aquilo que você já sabe, né? Então o que acontece? Aí rapidinho a Sony fica sabendo, cara. A Sony fica sabendo e já lança já um firmware, já para barrar. Então assim, se você quer... Tenha isso em mente. Se você tem isso em mente, pô, eu quero ter um Playstation 5 e eu vou querer destravar. Então você tem em mente que não atualize, né? Se vier alguma atualização, se você está na 4.03, né? Não atualiza ele. Se você quer, claro. Agora, se você... Se você não está, se você não liga e tal, ok. Beleza. Está só acompanhando tudo isso, como é que vai ficar, vai pensar ainda. Tranquilo, esquece o que eu falei, tá? Tudo indica, pessoal, que o destrave do Playstation 5 será feito no mesmo esquema lá do Playstation 4, tá? Em que você tem que injetar o pendrive no videogame, via USB, né? Copyload, né? E tudo mais. Eu vou ler essa informação para vocês aqui, né? Esse trecho aqui. A informação vem mais uma vez do Zé Colchão, tá? E informam em um tweet, né? Essa situação aqui. Algo provavelmente acontece no filme A4.03 do Playstation 5, mas é claro que não demorou muito para os usuários da famosa rede social pedirem que ele explicasse, né? Ele não publicou uma foto estranha, né? Com uma teia de aranha e um gato, né? Que simboliza, na verdade, o netcat. O cara... O cara esperto, né? O que significa que algumas as pessoas podem ter conseguido avançar graças ao netcat no firmware 4.03. Novamente, se você tem o firmware de execução no PS5 4.03 ou inferior, é considerável que se você puder ficar nesse firmware o tempo para ver se tudo, né? Tudo isso estabelece nas próximas semanas. Ou seja, é o que eu falei, né? Se você quer, tenha isso em mente, que você queira desbloquear o seu Playstation 5, você não mexe, cara. Deixa ele offline, vai jogando o que tem, encosta ele lá, né? E no outro negócio, se você não quer, não liga, aí beleza, né? Então, basicamente, nós vamos ter aí, breve, acredito que breve, breve, nós vamos ter um destrave do Playstation 5, pessoal. Seria isso, né? E já não tá tão distante, né? Então, eles estão explorando, né? Eles estão fazendo essa exploração ainda, né? Nessa firmware. E ela é vulnerável ao hack. Então, acredito que breve, breve teremos um destrave aí do Playstation 5. Então, se você curtiu essa notícia, né? Se você gostou, deixa esse like aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Aqui tem todas as novidades sobre Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Nintendo, tudo que você possa imaginar. Se inscreva aí no canal. Um grande abraço. Fui!